Fala, CryptoTraders! Fazendo um check-in rápido no Bitcoin e em algumas altcoins aqui no canal. Lembrando que hoje, às 7 horas da noite, a gente vai ter uma super live com um convidado especial analisando uma moeda de todas as maneiras. De olho no Bitcoin, eu tinha algumas ordens fracionadas, né? A gente tem uma tendência nítida no tempo gráfico de 4 horas de baixa. Eu tinha algumas ordens fracionadas, comecei a entrar abaixo de 57, eu entrei em 56 e 800 e aí depois entrei em 55 e 800, tinha algumas ordens para 54 e 800, tinha ordens para 53 e 800 durante essa noite, esperando que a gente tivesse um repique devido ao RSI do tempo gráfico de 4 horas que está extremo, junto com o RSI do tempo gráfico de 12 horas que começou a ficar extremo também. A partir desse momento, a gente já teve o repique inicial, a gente já começou a ter um repique inicial e o que a força compradora nesse movimento precisa? Precisa de continuação, precisa de abrir espaço contra o fundo. Quanto mais longe do fundo a gente for nesse primeiro movimento, melhor é para formar uma nova base de preço e não ter continuidade de queda. A partir desse momento que a gente esfriou os RSI do tempo gráfico de 4 horas e 12 horas, eu removi as ordens de compra abaixo que não entraram, porque agora o RSI já está bem mais frio. Então, removi essas ordens de compra abaixo e esperaria um cenário um pouco mais extremo para realocar essas posições que ainda não entraram. Lembrando que nessa primeira movimentação de alta, já estou vendendo cerca de 20, 30% da minha posição e isso garante que o meu stop fique abaixo do fundo formado, isso me dá uma segurança maior. E aí a força compradora agora de fato precisa ter mais continuidade, ter mais continuidade nessa tendência do tempo gráfico de uma hora, topo e fundo, topo e fundo. A gente precisa esticar mais, abrir mais espaço do fundo e aí formar uma base de preço e aí ter uma inversão de tendência no tempo gráfico de 4 horas também. Se eu observar no 12 horas, 12 horas a gente vai em algum momento, se o 4 horas inverter para cima, o 12 horas vai buscar por um topo descendente contra o topo anterior. E aí eu vou sair com 20, 30% das minhas posições e aí depois vou pensar em realocar mais embaixo. Vamos acompanhando os próximos capítulos para a gente ver qual a melhor posição. Lembrando que EOS teve uma boa continuação da nossa base de compra, a gente tem um triângulo simétrico, triângulos simétricos não tem lados preferidos para romper, mas é improvável que você perca um suporte de um triângulo simétrico quando ele já está bem para o final. Então estamos lateralizando ainda dentro desse triângulo simétrico e aí vamos ficar andando por aqui. Então ontem deu um excelente ponto de compra, 4, 4 e 5, 4 e 6, excelente ponto de compra. Eu adicionei mais posições de hold em EOS e vou segurá-las esperando que a gente rompa eventualmente para cima. FTM também deu lucro na nossa cunha megafônica, a gente tinha uma cunha megafônica e a gente trabalhou um pouco abaixo dessa cunha e aí deu oportunidade de trade, esse era o nosso ponto de entrada. Entramos, botei meu stop abaixo de 1,75, agora já temos um belo de uma continuação de alta. Vendi 30% das minhas posições em FTM aqui e vou aguardar para vender o resto mais para o meio da cunha na casa de 2,40, 2,45, 2,60. Então é isso que eu estou de olho em FTM nessa movimentação toda de preço e excelente trade aí para o dia de hoje. Vamos dar uma olhada em mana que está tendo continuidade de alta também, mana tendência nítida de alta no tempo gráfico de 12 horas, olha só. Topo, fundo, ascendente, topo, ascendente, continuação de alta, próxima resistência seria 5 dólares redondos. Se a gente não passar dos 5 dólares, eu vou dar um zoom out aqui, botar um tempo gráfico de 3 dias. Eu posso dar um zoom out nesse tempo gráfico de 3 dias e aí eu tenho, olha, o topo e o fundo do movimento. E eu posso no tempo gráfico de 3 dias trabalhar dentro desses níveis aqui porque abrimos muito espaço, mas para isso não acontecer eu tenho que ver o volume de compra ascendente ao se aproximar da resistência. Se eu tiver volume de compra ascendente ao se aproximar da resistência, eu abro espaço para uma continuação de preço. Estratégia de trade, se eu passar dos 5 dólares, eu vou ficar observando para o primeiro uma hora em sobrevenda. Primeira vez que esse ativo atingir uma hora em sobrevenda, depois de passar dos 5 dólares, vai dar uma excelente oportunidade de trade. Então, isso que eu ficaria de olho em mana. Olhando outros ativos aqui, o Ethereum, o Ethereum corrigindo também, o Ethereum que é um dos gráficos mais nítidos desse movimento. A gente tinha o nosso canal de alta, nosso tempo gráfico de uma hora, olha só, ele funcionava. Todo RSI no tempo gráfico de uma hora funcionava como excelente ponto de repique. Perdemos o nosso canal e aí quando você perde o canal, você entra em tendência de baixa em tempos gráficos maiores. Ou seja, a estratégia de uma hora em sobrevenda não funciona mais. E aí o que eu estou observando agora no Ethereum? Zoom out, dar um zoom aqui para fora e observar. Tempo gráfico semanal, tem a última base de preço aqui. E aí vamos provavelmente formar uma base de preço aqui acima dos 3,800, 3,700. A gente está tentando encontrar essa base de preço para ter continuidade na tendência nítida. Topo, fundo, ascendente. Topo, fundo, ascendente. Tendência nítida de alta nessa movimentação toda de preço. Então, isso que eu estou de olho no Ethereum, mas preferir adicionar posições em Bitcoin. Agora a gente pode observar para o ombro, cabeça e ombro inverso. Olha só, ombro do lado esquerdo, cabeça do movimento e esperar para o ombro do lado direito. Quanto mais próximo aos 4,300 a gente aproximar nessa movimentação de preço, abre espaço para a formação de ombro, cabeça e ombro. E aí se você não comprou absolutamente nada, se você não entrou em absolutamente ativo nenhum, você vai estar esperando para adicionar posições no ombro do lado direito. Mas para isso acontecer, Ethereum tem que bater lá os 4,300 antes de começar uma correção aqui para 4,100 novamente. E aí você vai adicionar aqui com o seu stop abaixo do fundo anterior, tentando uma reversão de tendência. Isso que eu estou observando no Bitcoin e nas Outcoins. Hoje, 7 horas da noite, temos uma super live. Lembrando que também temos um evento 100% online gratuito que vai do dia 6 a 13. Só clicar no link aqui embaixo. Tem um link de inscrição para você participar desse evento. Clica aqui embaixo. E nos vemos lá nessa nossa super live hoje, aqui no canal, às 19 horas. E aí E aí E aí E aí